Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos ver a sua roça Roça, vai subir o nela que ela gosta Roça, vai subir o nela que ela gosta É onde em convida cantamos Faz tantas mulheres gostosas Roça, vai subir o nela que ela gosta Roça, vai subir o nela que ela gosta Roça, vai subir o nela que ela gosta Daquele jeito, eu vou falar pra tu É onde tu te tá cantando direto Onde tu não entendeu Eu vou te dizer Se você não tá ligado É a tropa do GG E agora eu vou fazer uma convocação Garota, empim no cumbum Faz a posição de aguarda Vai Olha o que ela faz junto com as amigas no pai Olha o que ela faz junto com as amigas no pai Com o bom, bom, ela bate Com o bom, ela bate Bate Com o bom, ela bate Com o bom, ela bate Bate Olha eu vou te dar um papo Quase que não eu já toquei Entre seguido ao vivo Junto ao DJ Alex Vou te dar um copo ré, que é tudo que eu sempre quis Dá um grito nessa porra, só nem ninguém tá feliz Se doi um copo, então presta atenção Dá um grito nessa porra, a torcida do Timão Se o copo é ré, eu não tô de brincadeira Dá um grito no país, se tiver a mulher foqueira E eu tô procurando a minha aqui Quem achar ela pode vir, só dá com o DJ Gago, que ele vai dar cem reais Caralho, cadê a Tamara? Acertaram a vara, acertaram a vara, na verdade Caralho, cadê a Patrícia? Tá sentado na pica, tá sentado na pica Tá sentado, caralho, cadê a Jóis? Tá sentado no bosta, tá sentado no bosta Tá sentado, caralho, cadê a Val? Tá sentado no bosta, caralho, cadê a Valette? Tá sentado no bosta, cadê a Valette? Tá sentado no bosta, cadê a Valette? Pra fazer essa É nóis da junta em misturado Parceiral Eu só te falo Conexão Até prata Gente Ging Da Você tá maluco? Você é louco? Vou te dar um papo Então presta atenção Levanta a mão pro alto Quem tiver com copo de whisky é mal Muito bolado bebendo Whisky fazendo meu pai Como que eu tô? Como que eu tô? Eu tô bolado Eu vou sair com copo de whisky é mal Eu vou sair com... Tá querido? Eu tô... Eu vou sair com copo de whisky é mal Vou sair com copo de whisky é mal Eu vou sair com copo de whisky é mal Eu vou sair com o copo de whisky Hey DJ, vai segurar dele É nóis Ó o marubitinho tá fechado Eu tava no fluxo, a vizela vinha no grau Sabe o que ela quer Fala ela que é pau, pau, pau Fala ela que é pau, tava no fluxo A vizela vinha no grau, sabe o que ela quer Fala ela que é pau, pau, pau Fala ela que é pau Eu vou te dar o leão Escuta o teu copo Dá um grito nessa porra Só quem curte o guardiado Aéééé Música E assim ó Cada rua com um ar baseado Chegou na minha vida Que vinho para o trago Eu falei assim Vamos fazer um acorde Tá no pé pra mim O burro e fogo é criado Tá no pé pra mim O burro e fogo é criado Tá no pé pra mim O burro e fogo é criado O burro e fogo é criado O burro e fogo é criado Tá no pé pra mim O burro e fogo é criado O burro e fogo é criado Eu falei assim Vamos fazer um acorde